Estimados amigos, fãs da Rádio Musa e de Música em Salvação, projetos que temos trazido com muita alegria em mais de três anos nesse nosso relacionamento. Apesar do sucesso, da boa recepção, da boa vontade do pessoal, de você nosso ouvinte, no sentido de curtir vários temas, para ampliar o conhecimento musical, porque a música é bela, a música é excepcional, é uma arte muito boa. Mas decidimos, em função desse tempo maluco, esse tempo moderno, em que as pessoas não têm a oportunidade de ocupar o tempo da melhor forma possível, e com isso, visando a satisfação, a alegria, o entusiasmo do nosso ouvinte, nós faremos, a partir do começo de outubro, essa nova fase. Tanto o Rádio Musa, como o Música em Salvação, terão o mesmo quadro para atender as necessidades de nossos ouvintes. serão programas de cinco músicas, e a gente pretende fazê-lo da forma bem voltada às necessidades emocionais de um tipo de música que vocês gostam de ouvir. Isso é um trabalho difícil, vai exigir mais pesquisa, mas temos certeza que vai ser um resultado positivo, pois nós estudamos muito essa estratégia de valorização, de modernização dos nossos projetos Música em Salvação e Rádio Musa. Fiquem atentos, logo mais no começo de outubro, vamos iniciar a nova programação, com a vontade muito grande de atender as suas necessidades de uma forma mais precisa, mais aguda, e que torne a vida de vocês mais amorosa e mais feliz. Obrigado. Fiquem atentos, logo mais no começo de outubro, e que torne a vida de vocês mais gostariam do pessoalmente. Fiquem atentos, logo mais no começo de outubro,